Bom, salve rapa, que é o Ferrez, beleza? Vou gravar esse vlog porque não vai dar tempo de editar mesmo. Desculpa aí se tiver alguma farinha na barba. Eu tô comendo farinha não do Bolsonaro, né? Do Bolsonarcos, mas farinha do bolo de farinha aqui, ó. Eu tô comendo junto com um cafezinho esperto, sem açúcar, beleza? Bom, eu pensei em fazer esse vlog pra falar de um assunto que me veio à cabeça agora, na verdade. Que é nacionalismo de bolsominion e nacionalismo de favela, tá ligado? Ou bairrismo, né? Como alguns chamam. Porque eu acho muito louco os caras ficarem falando de ultradireita, de nacionalismo. Sendo que eles são uns entreguistas desgraçados, certo? E na verdade louvam tudo que é americano. Você vê um que tem um canal aí de direita e o cara só fala de Mustang, certo? E de curso de inglês, né? O outro fala de como é legal ir pras lojas americanas poder comprar as coisas. Os canais de gamers, que são de direita, todos eles, todos eles, tá ligado? São pagapau de gringo no extremo, tá ligado? E dentro das favelas, mano, é justamente o contrário. As pessoas dentro das comunidades, as comunidades cada vez mais têm suas marcas. As periferias cada vez mais valorizam seus bairros. Quer ver um exemplo? Você nunca viu uma camiseta Eu Amo Higienópolis. Já viu, Miriam? Eu Amo Vila Madalena. Tá ligado? Deve ter um bloco da Madá, alguma coisa assim. Embora Vila Madalena é um centro cultural também. Então, ele muda muito, né? Não é um bairro nobre, assim, só de São Paulo. Não é só um bairro nobre. A Oscar Freire. Eu nunca vi assim, ó. I Love Oscar Freire, tá ligado? Mas você vê Paraisópolis, você vê Capão Redondo, você vê São Mateus, você vê todos os bairros em camisetas, em bonés. Por mais nobre que sejam as calçadas da elite, nós, os nossos bairros e nossos nomes é que estão nessas calçadas, tá ligado? Na cabeça dos periféricos, nas roupas dos periféricos, nas motos, nos adesivos, nas marcas que nem a Onda Sul, nas marcas que nem o pessoal da 26 da Norte, certo? Nas marcas que nem o próprio Negredo. Então, mano, os grupos de rap, o pessoal da música em geral, o pessoal do dub, né? O pessoal do fanzine, o pessoal do picho, todos eles colocam o nome dos bairros depois na assinatura, tá ligado? Eu nunca assinei um livro, velho, que depois eu não coloque lá, ó, onde o cara tá, Capão Redondo, CR, Zona Sul, ZS, tá ligado? Tô na Zona Norte, coloco lá, ZN. Então, rapa, é muito louco os caras falarem de nacionalismo, de amor à pátria, sendo que eles não têm amor a nada. Eles não conhecem de verdade o Brasil, eles não conhecem de verdade não só as comunidades do Brasil, né? Mas eles não conhecem os estados, eles não enaltecem os estados. A gente tem estados fantásticos, mano. A gente tem bairros fantásticos em vários desses estados, e não só bairros de periferia, mas bairros até de classe média e classe alta, que poderiam ser enaltecidos, porque são lugares legais as pessoas valorizarem, são culturas próprias. Eu acho uma aberração você ir pra Campinas e ter batata fita inglesa, ter um trailer todo com a bandeira americana na porra de Campinas, tá ligado? Te vendendo batata inglesa que é cultivada aqui no fundo de assareta, tá ligado? Então, vamos parar de hipocrisia, mano. Isso não é outra direita nunca, mal copiada essa outra direita aí, tá ligado? Se vocês querem ser nacionalistas de fato, valorize o território nacional pelo menos, tá ligado? Valorize as marcas nacionais, valorize a indústria nacional, porque vocês são entreguistas. O governo que vocês elegeram vai lá e entrega tudo que pode, vai lá e paga pau pro americano no osso, no último, vai lá e tem uma imagem do Bolsonaro saudando a bandeira americana, porra, batendo continência, tá ligado? E vocês todos na mesma etiqueta também, quando vão fazer a própria camiseta de vocês aí, o pessoal do Vista Direito, é tudo design gringo, nem um design nacional, e olha que eu sei de design sim, porque eu produzo roupa há 20 anos, tá ligado? E a gente faz os próprios desenhos, os desenhistas daqui desenham as próprias camisas que a gente usa, fazem o próprio logo do boné, então se for pra chamar alguém de nacionalista de fato, somos nós, tá ligado? Nacionalistas, pessoas que amam o lugar que estão, por mais humilde que seja, a gente ama o lugar que a gente está, certo? Então, é uma hipocrisia danada, faz sempre que eu queria gravar esse vídeo, falar disso, porque tem muita diferença de nacionalismo de ultradireita pra nacionalismo de periferia, nacionalismo de Brasil, de fato, né? Nós somos um país gigantesco, nós somos um país muito rico, é que a riqueza está mal distribuída, vocês sabem, a riqueza está na mão de poucos alguns, e esses poucos alguns que dizem o tempo todo que são nacionalistas, que na verdade juntam o seu dinheiro, né, exploram o empregado, cortam direitos aí do empregado, da empregada doméstica, pra poder sempre estar indo pra fora, né, de seis, seis meses o cara quer tirar férias fora, ah, eu quero ir pra diesel, eu quero ir pra Europa, eu quero ir pra não sei aonde, não conhece Pernambuco, não conhece Ceará, não conhece o Maranhão, não conhece a nossa cultura de fato, as nossas origens, tá ligado? E aí vem aqui todo esse papo nacionalista aí pra ganhar a bota, toma vergonha na cara, rapa, as ruas estão olhando, certo? Quando você vê um mano de bombeta, um mano de camiseta, um mano com as nossas marcas, você sabe que esse mano tá valorizando a quebrada dele, por um trabalho autêntico, estético, autêntico, ideológico, dentro de quebrada, esse é o verdadeiro trabalho, beleza, rapa? É isso aí, se você gostou, deixe seu comentário, seu joinha, seu dislike, é poucas ideias, tamo junto, e é nóis!